Oi turma, hoje nós vamos em história dar continuidade àquilo que a gente vinha falando a respeito da contribuição da modernização das cidades pelos imigrantes, que eles ajudaram a contribuir. Aí no final da página 23, nós temos um pouco do início do texto falando sobre as ferrovias. As ferrovias elas foram muito importantes, porque além delas trazerem para a gente toda a locomoção, aquela facilidade para carregar uma quantidade maior de feijão, onde ganhou grande destaque, grande exportação, porque chegava mais rápido e maior quantidade nos portos para ser exportado, elas ajudaram também na locomoção dos imigrantes, nas idas e vindas da população, como meio de transporte. Hoje a gente usa um táxi, hoje a gente usa o trem ainda, a gente usa o metrô, a gente usa ônibus, mas naquela época foi como se fosse revolucionário. E esses imigrantes não só utilizavam para transporte, eles também foram quem ajudou a fazer essas ferrovias. E essa ferrovia teve uma que teve um grande destaque, que era a central do Brasil. Ela fazia uma ligação entre os estados, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Então ela tinha uma rota muito grande, interligava esses três estados. Na página 24, como vocês podem ver, deem uma olhadinha, vocês podem fazer o uso da realidade virtual para observar de uma maneira melhor, mas aqui a gente vai ouvir a obra de Tarsila do Amaral. Foi feita após uma viagem de trem, uma ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo. Nessa pintura ela retrata, além do cenário urbano, também o cenário rural. Com base já nessa pintura, vocês vão responder duas questões. A letra A, vocês vão ver e explicar o que vocês estão vendo ali, que retrata exatamente isso, que retrata a zona rural e a zona urbana. E, na letra B, inspirado no formato do desenho, no formato da obra da Tarsila do Amaral, com mesmos traços e jeitos, vocês vão representar transportes, meios de transporte que vocês encontram, que a gente consegue ver nos dias atuais aí na nossa região, que a gente mais vê. A vinda, então, dos imigrantes, trouxe com eles toda a mão de obra, eles trabalharam, então fez uma transformação no cenário. Eles ajudaram na construção de prédios, nas construções de ruas, avenidas, ferrovias, e isso fez com que gerasse uma modernização, um complemento maior a todo o nosso cenário daquela época, que era mais básico e tornou-se mais moderno, com o auxílio da mão de obra. Como vocês podem ver nessa imagem que vai aparecer aqui para vocês, é a obra de João Turing. O que ela representa? Ela foi encomendada para comemorar os 50 anos de uma estrada de ferro. Essa estrada de ferro fazia a interligação. Que interligação é essa? Ela ligava Paraná, Curitiba, ao porto de Paranaguá. E olha só, podem olhar essa imagem. João Turing foi um escultor brasileiro, filho de imigrantes italianos, nascido em 1878 no interior do Paraná. Ele tinha 10 anos quando a estrada de ferro ligando Curitiba a Paranaguá foi construída. A linha de férrea passava próximo à cidade onde ele morava. Ou seja, ele estava ali presente na hora da construção, já estava vivo. Ele tinha 10 anos. E depois ele fez a obra que retratava a comemoração do aniversário dessa estrada de ferro. Que representa não só uma simples estrada de ferro, mas tudo o que ela ajudou a fazer. Ela proporcionou mais locomoção, ela proporcionou melhor ligação entre vários estados. A locomoção dos próprios imigrantes. Ele mesmo era filho de imigrantes. Locomoção de trabalhadores, transporte de café e tudo mais. Então, foi uma revolução na hora que se trata, quando se fala em transporte. As atividades da página 25 já são mais sobre a escultura de João Turing. Como é que a gente vai descobrir a resposta da B? Olha só, da letra A. A obra do último túnel foi criada em 1935, em homenagem ao quinquagésimo aniversário da construção de uma ferrovia. Bom, se eu sei que a última mexida foi criada, o último túnel que é a obra, em 1935, para comemorar os 50 anos de comemoração dessa criação dessa ferrovia, como é que eu vou saber em que ela foi criada? Eu vou pegar o 1935 e vou subtrair os 50 anos que ela comemorou. Então, quando eu subtrair, vai ter a resposta de quando foi criada essa ferrovia. Já na segunda letra B, vocês podem ver que na obra tem numerações. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão, de acordo com essas numerações, vão colocar lá. Onde está ali simbolizando? O trabalhador é a mão da obra imigrante. É o 1, é o 2, é o 3? Roda de engenharia, simbolizando a tecnologia. É o número 1, o número 2, o número 3? Vocês vão localizar na imagem e colocar ali na descrição correspondente ao número. Na página 26, a gente pode continuar falando um pouco mais sobre esses imigrantes. Então, como a Prof falou, eles ajudaram na construção de toda essa obra da ferrovia. Mas eles não só ajudaram nisso, como eu disse, além das ferrovias, calçadas, ruas, tudo mais. E o que mais? Eles ajudaram também em alguns calçamentos, algumas calçadas do Rio de Janeiro. Tanto é que uma das mais famosas tem um desenho. Deem uma olhadinha nessa obra. Olha ali, nessa fotografia foram retratados homens passeando sobre o calçamento e a construção da Avenida Atlântica Rio de Janeiro. Então, o que que é isso? A construção desses calçamentos envolvia a mão de obra. A mão de obra de calceteiros. Eram calceteiros portugueses. E quem eram essas pessoas? Eram pessoas que sabiam exatamente como encaixar as pedras para que formassem desenhos na hora do término ali da calçada. Na hora de fazer a calçada, a gente olhava e dava para ver que ela tinha um formato diferenciado. Então, calceteiros portugueses eram aqueles trabalhadores que sabiam mexer com calçadas. Aí, na atividade da página 26, vocês vão olhar e observar a imagem ao lado, que é Trabalhadores na Cidade de Lisboa. E vocês vão responder duas questões a respeito dessa fotografia. Já na atividade da página 27, vocês vão procurar semelhanças entre essa imagem e essa imagem. Vocês vão responder quais são as semelhanças entre essas duas imagens. Bom, turma, essas são as atividades e nossa aula de hoje de história. Qualquer dúvida, tira a foto da questão e manda para a prof. Tá bom? Beijos e até mais!